Pois, o Algebit, que é a nossa plataforma para triagem das habilidades auditivas, também validadas cientificamente, de uso exclusivo para fonoaudiólogos, muitas vezes a pessoa olha e fala assim, será? Como é que usa? Como é que não usa? Pronto, agora essa novidade vai não apenas ajudar quem não conhece a saber como usar o Algebit, mas quem conhece aproveitará ao máximo os resultados de cada teste para o raciocínio clínico em terapia. Que novidade é essa, Diana? Então, nós temos agora uma formação do Algebit. Então, para quem é fonoaudiólogo, essa é uma novidade exclusiva para fonoaudiólogos que queiram, que já usem o Algebit, ou que queiram passar a usar o Algebit, a gente tem agora na nossa plataforma, aliás, eu não sei se todo mundo sabe, que a gente tem o Afinando, tem uma plataforma de estudos, de aprofundamento, com aulas que são para fonoaudiólogos, tem aulas que são para não fonoaudiólogos também, para outros profissionais, como psicopedagogo, neuropsicólogo, até professor, e que pode, e que daí, lógico, tem alguns conteúdos que são exclusivos para fonoaudiólogo e conteúdos que são abertos a todo mundo. E neste caso, a gente está falando da nossa formação do Algebit, que é uma formação em que você vai aprender absolutamente tudo sobre o uso dessa ferramenta e aprofundar os seus conhecimentos sobre triagem auditiva, avaliação do processamento auditivo e como utilizar os resultados, como a Ingrid também falou, para você poder avançar com os seus pacientes. que não são só aqueles pacientes que você fala, ah, tem uma alteração de processamento auditivo, mas aqueles pacientes de linguagem, de alteração de fala, de gagueira, né, e de várias outras... Alteração de voz, né? De voz, né, de leitura escrita, que às vezes você não tem certeza se ele tem uma alteração ou não de processamento auditivo que está impactando no resultado final, mas que você vai poder descobrir e aprofundar a sua terapia, porque, afinal de contas, as habilidades auditivas, elas são fundamentais para todas essas terapias que a gente comentou, mesmo que não seja um transtorno de processamento auditivo central, mas que sim, tem alguma habilidade que possa ser aperfeiçoada. Às vezes não está alterado, mas se ela estiver melhor, vai ajudar no desempenho do seu paciente. Então você realmente trazer uma terapia mais robusta e uma avaliação mais profunda, assim como para a triagem nas escolas também. Obrigado. 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 Obrigado.